Mata-ambre, ou seja, mata-fome. Pra mim, uma das carnes mais gostosas que tem. Porque ela é rápida, justamente é mata-fome, porque tu está carneando e a primeira peça que sai é o matame que está em cima da costela, né? E aí, já vão assando e tu está carneando e ela já está pronta, está assada. Então, chama-se mata-fome por causa disso. Então, é mata-ambre. Mata-ambre, que significa em espanhol, mata-ambre. Pra mim, a única carne que tem um gosto totalmente diferente do resto. Porque o resto tudo é a mesma coisa, eu já falei sobre isso. Mas o matame, ele tem um sabor diferente. Outra coisa, ele é rápido pra assar. 15 minutos ele está assado. Se tu demorar, ele fica duro. Então, é importante... Se um dia eu tiver um partido, vou criar um partido, o nome vai ser matambre. Pra matar a fome de todo mundo. Matar a fome de que maneira? Ensinando todas as pessoas a fazerem as coisas Através daquilo que todo mundo tem dentro de si, uma qualidade. Por ruim que a pessoa seja, ela não é 100% ruim. Todos nós temos uma qualidade. O importante é ensinar as pessoas a não perder as qualidades que elas mesmas têm. Então, o matambre, por exemplo, é saber fazer. Que ele fica gostoso. E isso é importante. Pra mim, é das carnes mais gostosas que tem. Um abraço a todos os meus fãs. E... Um bom apetite para todos nós. Um bom apetite para todos nós. Obrigado.